Vamos explorar o círculo trigonométrico com mais profundidade. Vamos começar com o ângulo θ e, neste vídeo, vamos supor que as amplitudes estão em radianos. Então, a este ângulo aqui, vamos chamar θ. E agora, vamos refletir este ângulo, vamos desenhar o lado terminal do ângulo, vamos refleti-lo em relação ao eixo dos x e em relação ao eixo dos y. Vamos primeiro identificar os eixos. Então, vamos começar por refletir em relação ao eixo dos x. E é só ir a direito, para baixo, percorrendo a mesma distância para o outro lado do eixo. Chegamos a este ponto aqui e o lado onde termina o ângulo é agora este. Este lado que estou a desenhar a azul. Este é o ângulo que se obtém. E agora, que ângulo é este? Este ângulo entre o lado que desenhei e a parte positiva do eixo dos x, que ângulo é? Começando o ângulo na parte positiva do eixo dos x, bem, basta usar a convenção sobre o sentido dos ângulos, em que o sentido anti-horário, a partir da parte positiva do eixo dos x, corresponde a um ângulo positivo. E este é um ângulo com sentido horário. Em vez de estar θ acima do eixo dos x, está θ abaixo, pelo que, pela convenção, dizemos que é o ângulo menos θ. Agora, vamos refletir o nosso ângulo inicial, verde. Vamos refleti-lo em relação ao eixo dos y. Então, vamos daqui, a mesma distância, para a esquerda. E podemos desenhar aqui o lado onde termina este novo ângulo. Vou tentar desenhar o melhor possível. Então, neste caso, qual é a amplitude deste ângulo aqui? Qual é a amplitude deste ângulo em radianos? Sabemos que se o ângulo fosse até aqui, a partir da parte positiva do eixo dos x, até à parte negativa do eixo, isso seria um ângulo de π radianos, porque corresponde à meia volta ao círculo. Este ângulo, uma vez que sabemos que este é θ, e este aqui também é θ, o ângulo cuja amplitude queremos descobrir corresponde a esta meia volta ao círculo, ou seja, π, π menos, vai ser π menos θ. Reparem, π menos θ mais θ, estes dois ângulos são suplementares, então a sua soma é π radianos, ou 180 graus. Agora, vamos refletir este ângulo que acabámos de desenhar em relação ao eixo dos x. Se refletirmos este ângulo em relação ao eixo dos x, vamos chegar aqui, e vamos obter um ângulo que se parece com isto. Que se parece com isto. E qual é agora a amplitude deste ângulo? Se formos isto tudo assim, qual é a amplitude deste ângulo? Então, daqui até aqui é π, e depois ainda temos mais θ. Este ângulo aqui é θ. Então, andamos π mais outro θ. Todo este ângulo aqui, isto tudo, isto tudo é π mais θ radianos. π mais θ. Deixemos escrever isso. Este ângulo é π mais θ. Então, agora, agora que descobrimos estas simetrias e relações entre os ângulos, vamos pensar na relação que existe entre os senos e cossenos destes diferentes ângulos e ver como é que eles se relacionam uns com os outros. Nós já sabemos que as coordenadas aqui correspondem a... Sabemos que a coordenada x é cosseno de θ e a coordenada y é seno de θ. Ou, uma outra maneira de pensar sobre isto é, este valor no eixo do x é cosseno de θ e este valor aqui no eixo dos y é seno de θ. Agora, vamos pensar neste ângulo aqui em baixo. Por semelhança, este ponto, e estamos só a usar a definição do círculo trigonométrico em relação às funções trigonométricas, este ponto, como o ângulo agora é menos θ, este ponto agora tem coordenadas cosseno de menos θ, vírgula, seno de menos θ. E podemos aplicar a mesma coisa aqui. Este ponto aqui, a coordenada x é cosseno de π menos θ, é o valor deste ângulo quando vamos da parte positiva do eixo do x até aqui. A coordenada x é cosseno de π menos θ e a coordenada y é o seno de π menos θ. Vamos continuar. Vamos ver agora este ponto. Acho que já perceberam onde é que isto vai dar. Aqui, as coordenadas são cosseno de θ mais π, ou também podemos dizer π mais θ. Vamos escrever π mais θ e seno de π mais θ. E agora vamos ver como é que todos estes ângulos e coordenadas se relacionam entre si. Reparem, aqui, aqui no lado direito, as coordenadas x têm exatamente o mesmo valor. É este valor aqui. Então, sabendo isso, sabemos também que cosseno de θ deve ser igual ao cosseno de menos θ. Isto é muito interessante. Vamos escrever isso. Cosseno de θ é igual a... Deixem-me fazê-lo nesta cor azul. É igual ao cosseno de menos θ. Isto é um resultado bastante interessante. E o que dizer sobre os seus senos? Bem, aqui o seno de θ é esta distância acima do eixo do x. Enquanto que aqui, o seno de menos θ é a mesma distância, mas abaixo do eixo do x. Então, são os simétricos um do outro. Então, podemos dizer que seno de menos θ, o seno de menos θ é igual a... É igual ao menos seno de θ. É igual ao menos seno de θ. São simétricos. Se andarmos o mesmo valor para cima ou para baixo do eixo do x, iremos ter valores simétricos para o seno. E podemos fazer a mesma coisa aqui. Como é que este se relaciona com este? Estes dois ângulos vão ter os mesmos valores de seno. O seno deste, a sua coordenada y, é o mesmo que o seno deste. Vemos que este é igual a este. Vamos escrever isso. Temos que seno de θ é igual ao seno de π menos θ. Agora, vamos pensar sobre a relação que existe entre os cossenos. Pelo mesmo argumento de há pouco, vão ser o simétrico um do outro, uma vez que as coordenadas x estão à mesma distância, mas em lados opostos em relação à origem. Temos, então, que o cosseno de θ é igual a menos cosseno de... Deixem-me fazer isto na mesma cor. Aliás, deixem-me usar antes as cores certas. Temos que o cosseno de θ é igual a menos o cosseno de π menos θ. E, finalmente, vamos pensar nas relações que retiramos daqui. Aqui, o nosso valor do cosseno, a nossa coordenada x, é negativa. E o valor do seno também é negativo. Fizemos uma reflexão do ângulo inicial em relação aos dois eixos. Então, vamos escrever. Aqui temos seno de θ mais π, que é a mesma coisa que π mais θ, é igual ao menos seno de θ. Vimos que isto é o seno de θ. Isto é o seno de π mais θ, ou seno de θ mais π. E temos que o cosseno de θ mais π, o cosseno de θ mais π vai ser o menos cosseno de θ. É igual ao menos cosseno de θ. E podíamos continuar. Podíamos relacionar este ângulo com este, ou este com este. Podemos obter outros resultados interessantes. Eu convido-vos a tentarem pensar nisto por vocês, e a pensar sobre como é que todos estes ângulos estão relacionados uns com os outros, com base em, essencialmente, simetrias ou reflexões, em torno do eixo dos x ou do eixo dos y.